Luz Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Com essa raiva e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar na vida Ai, ai, ai Tu me tens, abraça em casa Se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Eu só quero da vida, da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Com essa raiva e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar na vida Ai, 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 ai Tu me tens, abraça em casa Se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz não vão te faltar Ai, 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 ai Eu só quero da vida, da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra cá Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Eu só quero da vida, da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas 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 É trevo de quatro folhas